Quanta saudade do meu sertão Dos verdes campos que sempre amei No meu ranchinho naquela serra Onde eu nasci e onde morei Vivo sonhando com uma boiada Com uma estrada cheia de pó O meu prazer era escutar O chitãozinho e o chororó Deixei tão longe a minha terra Faz tantos anos me voltei mais Quisera agora ser criancinha Para viver junto dos meus pais Tenho saudade dos passarinhos Do canarinho e do jaó O meu prazer era escutar O chitãozinho e o chororó Tenho saudade da igrejinha E da escolinha onde estudei Mas se eu pudesse rever um dia O pé de cedro que eu plantei Meu cachorrinho tão bonitinho Que foi presente da minha avó O meu prazer era escutar O chitãozinho e o chororó Também me lembro das verdes matas Deio e cascata e o ribeirão Flores cheirosas pelos caminhos Quanta saudade do meu sertão Mas eu deixei tudo que eu tinha E aqui distante vivo tão sol O meu prazer era escutar O chitãozinho e o chororó Que foi presente da minha avó Legenda Adriana Zanotto